Hoje eu sei que foi necessário ter passado por tudo que eu passei Pra entender a importância de como é bom amar Eu já amei na escuridão, do capeta comi o pão Mas você, Lili, foi a minha salvação Você é um presente de Deus, minha bênção, minha vida Fui humilhado e você me exaltou, eu te amo minha querida Você é um presente de Deus, eu te amo minha querida Lili... Lili, Lili é, lili é, mi amule Lili é, Lili, Lili é, lili é, lili é, mi amuwe Faz devagarinho Me toca no ponto, me conta um conto Me fala num feito Quero ouvir baixinho Esse teu corpo não pode cuidar assim, não Não pode cuidar assim Esse teu corpo não pode cuidar assim, não Não pode me cuidar assim Ela me fala no ouvido Me deixa emocionar se eu quero ir contigo Sozinhos vai cuidar mais Falamos só por sinais Eu gosto do jeito que ela toca Fico sentido tipo um tropa Ela me diz você é mocota Você é mocota Então eu vou lhe dar bem Vale, vale, vale Tempero mesmo sem ter Sale, sale, sale Se tu queres no sofá me fala só, yeah Se eu não for pra namorar não vale a pena Tê, bota escola e dê Meia noite e meia Nós dois a fazer 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 Faz devagarinho Me toca no ponto Me toca no ponto Me conta um conto Me fala num feito Quero ouvir baixinho É se o teu corpo não pode cuidar assim Não, não pode cuidar assim É se o teu corpo não pode cuidar assim Não, não pode me cuidar assim Faz devagarinho Me toca no ponto Me conta um conto Me fala no ouvido Quero ouvir baixinho É se o teu corpo não pode cuidar assim Não, não pode cuidar assim É se o teu corpo não pode cuidar assim É se o teu corpo não pode cuidar assim Não, não pode me cuidar assim E nada Eu soube que te olho como alguém que não quer noó Eu soube que te olho como alguém que não quer noó Coiente dura拍ação meu amor secreto Eu não sei acerto yet Te pego na costa, pouco no peito e te bejo na boca Na boca Na boca Que mentir poluída é essa minha Se sabesses que eu te faço na minha imaginação Se sabesses como eu te toco na minha imaginação Se sabesses que eu te faço no sonho E trabalho grande que faço no sonho A forma como te tocou A forma como caprichou Não gosto de tudo isso E só hoje tiras todo o lixo Mas não se esqueça Que todo mundo erra Não há ninguém que fui a festa Nem que eu dancei com aquela miúda Mas não fomos pro quarto Estou como te contaras Hoje em dia com você confio Mais ninguém Mais ninguém quer saber Como antigamente Como antigamente Em dia Se as fofoqueiras vão destruir O que eu estou sem ter construído Amor não se mente Vai dormir uma e a outra dia Amor se tu tens solo descansa Se tens problemas já te resolve Mas não vais terminar Aqui com ninguém Amor se tu tens solo descansa Se tens problemas já te resolve Mas não vais terminar Aqui com ninguém Ainda mais por fofocar Ainda mais por fofocar Ai 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 Não me estraga o dia Eu tava de bom humor Vai terminar com quem te disse tudo isso Amor hoje em dia Não se confia em mais ninguém Mas ninguém quer o nosso bem Como antigamente Como antigamente Sim, os fofoqueiros vão destruir O que eu tô a tentar construir Amor não se mente Vai dormir amanhã ou outro dia Amor se tu tens só no descanso Se tem os problemas, eu te resolvi Mas não mais tem nenhum Aqui com ninguém Amor se tu tens só no descanso Se tem os problemas, eu te resolvi Mas não mais tem nenhum Aqui com ninguém Ainda mais por fofoque Ai, 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 ai Ai, ai, ai Hum, hum Ainda mais por fofoque Ai, 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 ai É só assim Eu não me imagino Forte vontade de ter um perto de mim Não perdi seu tempo Com alguém que faz-me sofrir Palavras que são suficientes Cozinhos que o tempo mostram Nunca sabe Se você sente o que eu me sinto Dentro de mim Nunca faz-me Cozinhos que nunca faz-me Para ninguém Nunca cree chorar Nunca cree sofrir Se eu vou creer, eu não creio também Nunca tem nada perdido Só vou quitar mudar em meu mundo Por favor, me é capaz de tudo Que quem crê É só vou quitar Só vou quitar Mudar em meu mundo Por favor, me é capaz de tudo Que quem crê É só vou quitar Se no que o mundo não quiser Vou continuar te amar Sinto um real feeling no teu olhar Dou o meu melhor pra te cuidar Então Quando tu ouvires que tenho outra relação Não acredita, tu sabes que não Te trocaria por outra, pois não Pois não Não me imagino Com outro alguém Eu não, eu não consigo Por viver sem e eu não O teu carinho Me faz tão bem e eu não Quero estar longe de ti Porque és a melhor pra mim Sou por quitar mudar em meu mundo Por favor, me é capaz de tudo Devo ver que sou por quem trata Sou por quitar mudar em meu mundo Como me é capaz de tudo De tudo Que quem crê É só vou quitar Sou por quitar Sou por quitar De todas as Sou por quitar De todas as Sou por quitar Não sei se isso vai dar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria tudo de novo E ainda que pareça louco Mas ouve Pode ser difícil Mas nós vamos nos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me alhas Eu sei que vai correr bem Nós os dois sabemos Que eu não quero ver ninguém Dá-me só a tua mão e deixa o lar Quero te dizer Eu é do que o sol é Só não admito que eu já estou Presa nesse amor Pra não te assustar mais Mas quando os teus olhos Beijo a minha boca As minhas pernas ficam sem força Não tem como deixar de te amar Ves pra meu olho assim Vai, olha só pra mim Vai, olha só pra mim Gosto quando olhas pra mim Gosto quando olhas assim Gosto quando olhas assim Eu quero ir até lá Quando solta podes me levar Vem dar esse momento Num pequeno quadro Pode ser difícil Mas nós vamos nos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me alhas Eu sei que vai correr bem Nós os dois sabemos Que eu não quero ver ninguém Não é água tão certa Que resolve a discussão Vai, olha só Vai, olha só Quando eu sinto que nós não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpa se disse algo que te magoou Mira que ele não é Mira que ele não é E os dois Depois desta briga Fazemos as fases Amor, beijo daqui Amor, beijo até ali Abraço bem apertado Ninguém mais quer sair Eu quero ir até lá Eu quero ir até lá Vamos lá do vale No vale Andar esse momento Num pequeno quadro Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me alhas Eu sei que vai correr bem Nós dois sabemos que eu não quero mais ninguém Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me alhas Eu quero ir até lá Eu quero ir até lá Eu quero ir até lá Para ir até lá Para ir até lá Eu quero ir até lá Eu quero ir até lá Guardar segredo Não combinado Não estava só curtir Verão a dois Não podia nem sequer Falar de amor depois Mas eu nunca consegui Acabou deste verão passar Acabou deste verão passar Seu tempo fica Seu tempo fica O acento e feliz Boa e linda e maravilhosa Sim Moda a Deus fazer Moda a Deus fazer Amor é um anjo Lá de céu Que Deus manda fazer Me acompanhar Para a vida inteira Esse amor Para a boa é imortal E poder contar Mami Até fim de minhas dias Dia após dia Seu tempo fica Acabou de chegar no fim Acabou de levar Tão retardinho em mim Acabou de deixar o verão passar Seu tempo fica Seu tempo fica Para sempre Lindo E só de imaginar Outono Inverno e primavera Seu consegui Tocó Vem um Tortura Para a vida para mim Mas se voltar Sem ti O mesmo O rouba Se vou Crer Não vou Vida Acabou de Seu tempo fica Acabou de chegar no fim 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 Com o mundo inteiro Veleza raro, meu cicoteiro E eu queimado Ma flor do flor que te servei Minha flor, vê que exagero E eu queimado Que tem nenhum dinheiro Que ta bomba sangera Pra ficar longe bom Minha crevida de solteiro Se buscou de empreender Escute empreender Oi Bela Bela Eu vim de longe Soga no jão Bela Obili Bela Minha anda te O pão te ganha Bo E na ladeira onde é que o país Que tem outra mulher que ta sobressai Bo que mama Que ta manda Já vou ganhar Ali ta sabe Ela já vou ganhar Que tem nenhum dinheiro Que ta bomba sangera Vai ficar longe bom Oh 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 Eu vim de longe Eu vim de longe Soga no jão Bela Bela Obili Bela Minha anda te Eu vim de longe Eu vim de longe Eu vim de longe Cana Eu vim de longe Minha coração Plena Plena Forte menina boy Plena Bo ta mata minha coração Plena boa em tudo na minha vida Boa em luz que ilumina Boa em minha poesia Boa ta ready pa coxinha marinha Plena o crele voo pra minha ilha Prova um volta na prainha Boa uma boa e brita Boa uma boa e brita Já ganha peito pra coxiva o país Momentos bons vem e vão E as coisas são como são Caidinho por ti Pouca tem noção Comunão Plena Plena Boa minha menina Plena Boa ta mata minha coração Plena Plena Forte menina boy Plena Boa ta mata minha coração Plena Boa em tudo na minha vida Boa ta mexe comia Boa ta ponta desvia Já tenho tempo Já tenho tempo ta correu por trás Na na boa é minha vitamina Boa ta ponta fortifica Boa melanina ta brilha Na realidade me já vou mudar E é tão bom E é tão bom E é tão bom E é tão bom Boa ta mata minha coração Plena 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 Boa ta mata minha coração Plena 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 Enquanto ela samba, vejo que essa dama é fogo Curtida vai, volte ela pra semana, tudo novo Bão, 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 cena, bão, drana, curte que dá me atrevida Sabe na sabore, sabe mames, né na vida Que se se passaram pro futuro, solta brilha Hoje em casa esqueci, mata, leva ela pra inha Plena, plena, bonha menina Plena, puta mata minha coração Plena, plena, forte menina Plena, puta mata minha coração Minha turaste de bolsa, furado, mila, rasgado, baica, sem saber Pousaste comigo na deoba, nas mola, na fome Mesmo nem te pinzei, não largaste o teu homem Mesmo nunca fiquei, acreditaste no teu homem E hoje o sol brilhou pra nós, baby Vida sorriu pra nós, Deus abençoou Na tristeza, na alegria, sempre minha companhia Quero ser de novo teu em outra vida Contigo é para sempre, amor Contigo é para sempre, meu grande amor Faça sol ou chuva, estás aqui Sempre pronta pra cuidar de mim Contigo é para sempre Ai, o eu, o sol brilhou, brilhou, brilhou pra nós Ai, o sol brilhou, brilhou pra nós Obrigado, Deus Mulher, eu te respeito Por ti eu bato no peito Eu sou a pergunta, tu és a resposta Palavras sábias na tua boca, mulher, me dão força Por isso é que hoje o sol brilhou pra nós, baby Vida sorriu pra nós, Deus abençoou Deus abençoou Na tristeza, na alegria, sempre minha companhia Quero ser de novo teu em outra vida Contigo é para sempre, amor Contigo é para sempre, meu grande amor Faça sol ou chuva, estás aqui Sempre pronta pra cuidar de mim Contigo é para sempre, amor Contigo é para sempre, meu grande amor Faça sol ou chuva, estás aqui Sempre pronta pra cuidar de mim Contigo é fácil Se eu te contar, dois poemas ultrapassamos Obrigado, naranja, mei, vou poder Não vou chorar, hoje vou poder Não vou chorar, hoje vou poder Se eu te contar, dois poemas ultrapassamos Obrigado, naranja, mei, vou poder Não vou chorar, hoje vou poder Não vou chorar, hoje vou poder Ai o eu, o sol brilhou, brilhou pra nós Obrigado, Deus Ai o sol brilhou, brilhou pra nós Obrigado, Deus Obrigado, Deus Lá entondele a Tanzânia Kuyuyo music Landrique Smash on the beat Ewa mwesi DJ Kima Bilya